Então, a escrita é uma invenção humana, e ela é uma invenção humana recente. Cerca de 1.200 a.C. a gente tem os primeiros registros da escrita, não como a gente conhece. Mas essa escrita ali é coneiforme, que usava uma quantidade de símbolos enorme, e não era alfabético, como a gente vai ver aqui, como é que é o nosso sistema de escrita alfabética. E ela foi tão importante, que ela foi, por muitos pontos, ela era dita como uma criação divina. Algo, tanto é que a gente tem, durante muito tempo, só algumas pessoas que tinham acesso à escrita. Não eram todas as pessoas que sabiam ler e escrever, era um pequeno grupo. E além da questão do registro da escrita, porque a primeira intenção da escrita foi anotar algo, a anotar, registrar, datas, acontecimentos, quantidades. Mas além do registro, a escrita também é uma expressão. Então, até que a gente tem a literatura, a gente tem a poesia. A gente consegue, através da escrita, expressar os sentimentos, as emoções, contar grandes histórias. Então, a escrita, além do registro, ela é uma expressão também. E nós temos a invenção do alfabeto. Porque o nosso sistema chama sistema de escrita alfabética, e ele é baseado no alfabeto. E como é que foi essa invenção do alfabeto? O alfabeto, lá naquele slide, a gente tem a cabeça de um gado, de um boi, como o primeiro registro da letra A. Porque aquele animal se chamava Aleph. E aí, por que desenhar a cabeça de um boi? Justamente para lembrar o som, que é A. Que é o primeiro som de Aleph. E, com o tempo, o A foi evoluindo até chegar no A que a gente conhece hoje. Então, a primeira escrita, o primeiro alfabeto, ele era todo relacionado a coisas da natureza. Animais, tudo que tinha ali no ambiente, justamente para fazer lembrar do som. E por isso que é uma invenção, é um combinado, uma convenção. Combinou-se que aquele símbolo lá do boi seria o som A. E aí, a gente tem a criação dos primeiros alfabetos. O que é o alfabeto? O alfabeto não é nada mais do que a representação gráfica, escrita, dos sons da fala. Então, a gente tem a fala, tinha a fala. Calma aí, como é que a gente vai registrar isso de forma gráfica, escrita? E aí, a invenção foi essa, transformar o som em letra. E aí, a gente tem a invenção do alfabeto e a gente vai ter o nosso sistema de escrita.